Quero fazer um novo som pra você essa noite ainda E agradecer por essa lua linda Sem esquecer do seu amor que não finda Quero dizer que se meu som não for pra você não valide nada A lua linda e o vento na calçada Que você fez pra embelezar minha vida Quero mostrar que cada dia que eu passo nada faço Reconheço, me embaraço, mas você me quer bem Quero cantar a melodia e uma bela trilha sonora Com o gosto de amora e com anjos também Quero viver a alegria do amor de uma filha Maravilha, cada milha sua presença vai bem Sem você, Deus, eu não sou ninguém Sou ninguém Quero na madrugada ter um sol pra me aquecer Quero na caminhada nuvens pra me proteger Por isso quero estar bem perto Quero no lugar certo Onde posso viver Por isso vou de peito aberto Coração esperto Atento buscando você O Deus que eu não posso perder Quero fazer um novo som pra você nesse dia ainda E agradecer por essa vida linda Se esquecer do seu amor que não finda Quero dizer que se esse som não for pra você não valer de nada O dia lindo e a noite no arada Que você fez pra divertir minha vida Quero mostrar que todo dia o que faço eu embaraço Enlouqueço quando passo com você nada bem Quero cantar a alegria todo dia, toda hora Pra quem ri, pra quem chora, pra quem não está bem Quero viver a melodia de ter sua companhia Que me guia e contagia e me faz ir além Sem você, Deus, eu não sou ninguém Sou ninguém Quero na madrugada ter um sol pra me aquecer Quero na caminhada Quero na caminhada nuvens pra me proteger Por isso quero estar bem perto Quero no lugar certo Onde posso viver Por isso vou de peito aberto Coração esperto Atento buscando você O meu Deus Quero na madrugada ter um sol pra me aquecer Quero na caminhada luvens pra me proteger Por isso quero estar bem perto Quero no lugar certo Onde posso viver Por isso vou de peito aberto Coração esperto Atento buscando você O Deus que eu não posso perder Atento buscando você O Deus que eu não posso perder Atento buscando você O Deus que eu não posso perder Uh-huh, uh-uh, 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 uh-uh Obrigado.